Procuro o teu sorriso, sigo o teu caminhar Tudo o que eu preciso, em você eu vou achar Vem cá, meu bem-querer, me mostra o que cê tem Só quero ser feliz, com você e mais ninguém Cantar essa canção, não pensar em ti, é impossível Se for pra enganar meu coração, então fingir que foi tudo perda de tempo Então vem cá, mostra que tá tudo bem Vamos caminhar, meu bem, dançar sem parar Chega mais, vem no meu tom Nessa vida o mar é bom, sente e aproveita o som Eu encontrei a ar quando não quis Mas procurar o meu amor Quanto levou Foi pra eu merecer Antes de um mês Eu já não sei Até quem me vê Lindo jornal Na fila do pão Sabe que eu te encontrei E ninguém dirá Que é tarde demais Que é Tão diferente assim No nosso amor A gente é quem sabe pequena Ah, vai, me diz o que é O sufoco Que eu te mostro Alguém Afim De te acompanhar E se o caso For de ir à praia Eu levo essa casa Numa sacola Eu encontrei Ah, quis duvidar Tanto clichê Deve não ser E você me falou Pra eu não me preocupar Ter fé e ver Coragem no amor E só de te ver Eu penso em trocar A minha TV Num jeito de te levar Qualquer lugar Que você queira Ir onde o vento for Que pra nós dois Sair de casa já é Se aventurar Se aventurar Ah, vai, me diz o que é O sossego que eu Te mostro amor Afim De te acompanhar E se o tempo for Te levar Eu sigo essa hora E pego carona Pra te acompanhar Assim Que o dia amanheceu Lá no mar Alto da paixão Dava pra ver Dava pra ver O tempo ruim Cadê você Que solidão Esquecerá de mim Enfim De tudo que há Na terra Não há nada Em lugar Nenhum Que vá crescer Sem você chegar Longe de ti E tudo parou Ninguém sabe O que eu sofri Amar é Um deserto E seus temores Vida que vai Na cela Dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você te deságua Em mim Eu oceano Esqueço Que amar É quase uma dor Só sei Viver Se for O voce Eu vou Você Um olhar Uma luz Por um par Por um par de pérolas Mesmo sendo azuis Sou teu E te devo Por essa riqueza Tua boca Tua boca Que eu sei Não porque me fala Lindo e sim Beija bem Tu deve Tu deve a véu Pra quem faz Com prazer Sedução Sedução Frenese Sinto você Assim Sensual Árvore Espécie Escolhida Pra ser a mão Do ouro Outono Traduzir Viver O esplendor Em ti Tua pele O bumbum Me aquece Como eu quero Sweet home Gostar É atual Além de ser Tão bom E por ser De lá Do sertão Lá do cerrado Lá do inteiro Terio Do mato Da catinga Do roçano Eu quase não saio Eu quase não tenho amigos Eu quase que não consigo Ficar na cidade Sem viver Contrariado E por ser de lá Não acertar Por isso mesmo Eu não gosto de cama mole Não sei como esse Torresmo Eu quase não falo Eu quase não sei de nada Sou como um rei desgarrada Nessa multidão Boiada Caminhando Aê Tava triste Tristinho Mais sem graça Mais sem graça Eu recebi um telegrama E era você De Aracaju Ou do Alabama Dizendo Nego Sinta-se feliz Porque no mundo Tem alguém Que diz Que tanto te ama Que tanto te ama Que muito, muito te ama Que tanto te ama Por isso hoje Hoje eu acondei com a vontade Dando a vontade E manda flores ao delegado Bater na porta do vizinho E desejava um dia Beijar o português da padaria Hoje eu acondei com a vontade Dando a vontade E manda flores ao delegado Bater na porta do vizinho E desejava um dia De beijar o português da padaria Oh mama Oh mama Quero ser teu Quero ser teu, quero ser teu, quero ser teu Papá, mamá, ô mamá, ô mamá Quero ser teu, quero ser teu, quero ser teu, quero ser teu Eu tava triste, tristinho Mais sem graça do que top model magrela na passarela Andava só, sozinho Solitário que em um paulistão E um vilão de um filme mexicano Eu tava mais bobo que banda de rock E um palhaço do circo Vostó Mas ontem recebi um telegrama Era você de Aracaju do Alabama Dizendo nego, sinta-se feliz Que no mundo tem alguém que diz Que tanto te ama, que muito te ama, que muito, muito te ama, que muito te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade Dando andar de manda flores ao delegado Batei na porta do vizinho e desejava um dia De beijar o português da padaria Hoje eu acordei com uma vontade Dando andar de manda flores ao delegado Batei na porta do vizinho e desejava um dia De beijar o português da padaria Oh mama, oh mama, oh mama Quero ser teu, quero ser teu, quero ser teu, quero ser teu Eu tava triste Pensando bem Melhor assim Você e eu Até pensei que não era pra acabar Você faz muita falta Da saudade de lembrar E onde a gente iria Tanta coisa pra viver Que a gente nem dormia Canto pra me convencer A encarar os dias Pensando bem Melhor assim Você e eu Até pensei que não era pra acabar Você faz muita falta Da saudade de lembrar De onde a gente iria Tanta coisa pra viver Que a gente nem dormia Canto pra me convencer A encarar os dias Nem paro pra pensar Nem paro pra pensar Tanto pra resolver Carreira pra traçar Festa e chá de beber Nem mais me sinto Só Quando a saudade Quando a saudade Vem Nem lembro mais De nós Melhor assim Meu bem Olha gente Esse foi o DVD de Lucas Brandão Ao vivo Aqui no Na sacada da casa Aqui no telhado de Levi Nunes Filmes E é isso aí galera Me sigam no Instagram Lucas Brandão V Me sigam o Levi Levi Nunes E Levi Nunes Filmes É isso aí galera Um abraço Obrigado